E aí, você já investiu no mercado imobiliário? É, geralmente para investir em mercado imobiliário a gente precisava um fundo de investimento ou comprar apartamentos na planta. Mas sempre que se fala em comprar um apartamento na planta, o valor a ser aportado é muito alto. A gente vai falar em quantias como 100 mil, 150 mil, 200 mil reais para comprar apartamentos na planta. Agora, nós podemos comprar apartamentos na planta de construtoras muito sólidas, todos juntos. A partir de mil reais e sem taxas, sem intermediários. Nós somos uma fintech, uma crowdfunding. A nossa função é ligar pessoas. Pessoas que têm o desejo de investir e empresas que tenham propósito e a capacidade de gerar lucro. Junte-se a nós, faça parte da nossa plataforma, faça o seu cadastro em nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Junte-se a nós.